O que a gente tem que fazer aqui? Eu queria também agradecer os últimos comentários que eu tive no último vídeo. Alguns comentários muito positivos, tá? Eu estou assinando feedback em todos os vídeos que eu tenho, beleza? Somente nos próximos que estão por vir. Valeu? Vamos seguir aqui então com o modo de história. Dá pra perceber que a gente tem uma mudada aqui em algumas coisas, né? A raridade tanto da armadura como da espada está nível 4. A do pequeno aqui também está no nível 4, eu acho, né? É do Rabodan essa daqui. Não sei se está no nível 4, mas eu acho que queria que sim. Mas bom, vamos seguir aqui com o nosso modo de história. Vamos lá. Radoban, tá? Não é Rabodan. Vai é Rabodan, peraí. Não, acho que é Radoban. Vamos seguir aqui. Lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Caso goste, se está gostando da série, comenta aí nos comentários. Coloca nos comentários tudo o que você está achando. Deixa aquele like legal no vídeo já, pra você não esquecer. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos. Agora dá, né? Vamos. Vamos. Vamos nós, só. Eu e Deus. Vamos descendo mais, ao mais fundo do vale putrefrato. Putrefato. Putrefato, putrefato, putrefato. Putrefato. Deus, nossa senhora. Tá louco? Que enrolação. Carregando. Carregando. O que é isso? Aburais. Dicas de vida nativa. Esses pássaros de penas negras. Ai, meu. Dentro das vísceras do vale. Tem que haver raça dos Zora Magdaros aqui em algum lugar. Bom dia, mãe. Vamos continuar aqui. Vamos. Descemos. Procure por evidências de Zora Magdaros. Ah, garotinha. Você tá querendo demais. Vamos ver primeiro se eu fico vivo aqui. Porque aqui eu sei que tem mais... É, daquele... Ó, esse negócio aí tira a vida. Isso. Aí tem... Não, ó. Já começou a tirar já. Tá tirando já. É tóxico essa bagaça. Bom, tô procurando evidências aqui do tiozão. Dragão ancião. Espero não morrer. E aí tem pra cá e aqui. Uma vada. Três carmezinhos. Vamos seguir aqui. Nesta aqui não. Patinha. Pra gente já ir localizando o que tem por aqui. Ah, aquele bichinho bobão lá. Mesmo tamanho. Beleza. Só seguir andando aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Cadê os galumes? A gente tem mais de um agora? Tô indo. Eles encontraram alguma coisa. Vamos fazer assim que é mais fácil. E como tem uns bichos atrás de mim, fica mais difícil de mexer. Vamos fazer assim, ó. Vocês estão onde? Nossa, não dá pra marcar. Nossa, que legal. Que legal. Se não é por aqui, tem que subir. Bom, vamos lá. Pegadas. Continuar subindo. Se der, né? Porque aqui é bem... Bem estranho esse lugar. Ah, por aqui. Agora sim. Pode ir. Pode ir. Estamos chegando. Acho eu, né? É aqui. Bom, estamos entrando. Bom, estamos entrando. A gente está descendo mais e mais. Caraca, que legal. Caraca, que legal. Olha isso. Nossa, que top. Pra onde? Opa. Nossa, você está aqui. Caraca, você é... Nossa, achou. Você é o Flash, né? Encontramos vestígios. Estou parecendo um Power Ranger, mano. Só que com antena. Sempre tem que ter, cara. Sempre tem que ter. Eu e o microfone. Eu e os microfones, na verdade. Bicho, que isso? Nossa, que bicho é esse? Odogaron. Ah, garotinho. Isso daí é aquelas bagulhas de Scrumi lá, que é pra espantar o bicho. Volta lá então, monstro. Agora eu posso usar o sinalizador SOS. Pra quê? E onde é que tem isso? É equipamento, deve ser. Eu tenho que reequipar então. Não, beleza. Eu estou bem assim. Se tem que ter recuperação de vida, está ótimo. Vamos lá que eu vou tentar ajudar você, garotinha. Vou tentar, tá? Não sou dos melhores, mas a gente está aí. E aí? Meu Deus. Caraca, tu, você é muito rápido. Cara, calma. Relaxa. Relaxa. Vai rápido. Não vai rápido, não. Nossa, recebi muito dano. Gente, ele é o chão. Meu Deus. Esse bicho é muito doido. Ele está virado um tiraia. Nossa senhora. Nossa, ele está animadaço. Cara, calma. Acabei de acordar, mano. Não sei que você está tão animado assim, não. Você só acha que eu não sei fazer isso? Ele vai me matar. Não adianta. Nossa, mano. Só me lasca, hein? Só me lasca, meu Deus. Vou ficar recuperando vida aí, porque você não morre. Bom, a gente está tirando bastante vida dele. Parece que o elemento raio tem bastante vantagem contra ele. Foi o que eu estou vendo, né? Não sei se vai valer. Está tirando bastante vida dele. Vai fugir. Ah, garoto, você não está sentindo. Você está pegando o perigo. Mano, olha que rápido. O bicho fugiu. Não, o bicho já era. Ele foi embora. Cara, e esse negócio aí que eu estou perdendo vida? O negócio não para, não? Os efeitos do reforço de vida passaram. Sangrado ainda. Cara, isso é um merda, hein? O que você fez comigo? Nossa! Eu aqui tentando não morrer. E eu perdendo vida com o bagulho que eu não sei. Mano, é complicado acertar esse bicho aí. Se ficar parado, ajuda. Caraca, tio. Meu Deus. Pô, mestre, usa algum item aí. Nossa! Acertou o ataque que tem. Nossa, ele levanta do nada. Pá, o cara é o Batman. Caraca, tio. Mano, para quieto. Nossa, cortei um pedacinho de você. Cara, que a frição isso dá. Ele não para. Deixa eu virar. O cara é ligado na tomada. Pega rapidão. Aí, pelo menos você não consegue o brinco. Vai, garotão. Isso, garotão. Eu cortei seu rabinho. Vou carregar essa bagacinha. Carregou. Vamos ver se a gente não morre agora. Não, ele vai errar. Acertou. Nossa, que lindo. Ah não, agora já era. Guarda. Vida. Mais uma. Mais uma. Sai. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. O mestre ajuda bastante aqui nos negócios, hein. Fugiu. Cadê a cauda dele? Vamos lá. Vamos seguir. Não, agora a gente vai perder vida lavada. Aqui tem fumaça, tem tudo. Mano, eu tô falando, cara. Vocês duvidem? Não para quieto. Dá raridade nível 4, a espada. Vocês viram que até agora não afio o fio. Ela aguenta bastante. Não mudou a cor. Nível 4 muda mesmo. Só para o nível 5. A partir do nível 5 só começa a mudar. Aí tem os níveis de lâmina. Vem aqui, garotão. Nossa senhora, isso eu consigo acertar. Ah, mano. Vai tomar banho. Ai, 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 ai. Cara, tem algum item que eu posso usar para parar com esse sangramento e que se... Só, tipo, esse ambiente que acaba com a minha vida aqui, mano. Eu não sei. Isso, vai. Errou. Fugiu de novo, não. Mas não vai fugir de novo, não. Rápidozinho. Vocês viram que eu nem vejo direito o que tá acontecendo, mas eu tô atacando. Nossa, ele caiu agora, para valer. Antes ele tinha caído mais ou menos. Nossa, paralisei. Acho que eu vou me dar mal, hein. Vamos pedir ajuda para o mestre. Mestre. Dá, surria, surria. Vem com essa bagacinha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Nossa, já devo morrer. Agora eu morro. Aumentar essa vida. Aumentar essa vida. Aê. Fugiu, fugiu. Vamos sair daqui. Cara, que aflição, cara. O negócio todo com esse bagulho aí. Estourando. Eu nem sei o que é. Eu tentei tomar um atido, tu não deu? Olha. Me guarda. Opa. Aê. Vai recuperar a minha vida. Nossa senhora. Mano, depois eu chego e falo que esse bagulho aqui tá complicado. Olha ali. Bota ele pra dormir. Acho que nem isso ele consegue. Tanto... Nossa senhora, é isso? Nossa, e eu gastando super ponto à toa. Não vai adiantar. Vai, vira pra ele. Vai, 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 vai. Já mete, já mete. Mete bronca, mete bronca. Eu perco o ataque. Ah, não, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Brotinho, me ajuda. Nossa, na sorte. Eu ia morrer, hein? Mano, para. Começa a mancar, mano. Vai, começa a mancar logo. Nossa senhora. Ele ouviu minhas preces. Meu Deus, esse bicho te escuta. Tá, beleza. Lascou. Como que eu sigo esse... Esse... Deus aí? Vou marcar ele. Vai, dá o caminho, dá o caminho. Mano, pedi pra dar o caminho. Nossa, depois eu preciso ver como é que... Como é que... O que que eu tentei pra fazer com que isso daí pare? Eu tô... Desde que eu comecei a lutar com esse bicho, eu tô sangrando aí. E essa fumaça tava pegando. Achei? Nossa, isso é ruim mesmo. Caraca, eu marquei o bicho e eles me trouxeram com o negócio que não tem nada a ver. Não. Nossa, mano. Eu não confio muito nesses vagalumes aqui, não. Eles estão... Estão tirando comigo. Faz mal tempo aqui, ó. Mais fácil no próprio mapa, sozinho mesmo. Vai, cara. Eu tô morrendo aqui já. Tá demorando pra você andar. Vai ficar aquele negócio no chão. Então, acha ele. Isso. Vai logo nesse mesmo. Caraca, que espertão. Pra quem também não sabe o item, tá? Esse... Esse é um dos itens que eu peguei aqui. É muito bom, viu? Porque ajuda. Pelo menos você não... Você pode ficar recuperando o vídeo quando você ataca ele. Esse foco é literalmente só atacar. Pra você ficar perto do negócio. Ah! Deixa eu desafiar o negócio de novo. Oh, Deus. Claro. É lógico que ele vai seguir. Você acha que não? É tipo isso, né? Você acha que não? O cara voltou lá pra cima. Ele deve estar dormindo de novo. Ele foi dormir de novo, na verdade, né? Já tomou alguns ataques. Tá no meio do... Se lascou. Tem que aproveitar. Tem que carregar a minha vida. Vai, agora sai. Agora sai, agora sai, sai, sai. Vai, garotão. Não! Nossa, que rabo. Ah, meu. Cara, tá muito complicadinho aqui. Eu quero tirar a minha vida. Vamos, garotoão. Mais uma. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus. Até que fim. Abatido. Conseguimos. Sucesso. Dugaram. Cara, da hora esse monstro, viu? É difícil matar. Principalmente se esse negocinho ficar tirando vida. Na verdade, não é difícil. Se você tiver o item, alguma coisa que faça com esse negócio parar de perder a vida. Cara, vai até que vai de pôs. O negócio aqui, ele tá indo, sei lá o que. Tá indo rapidão. Eu tenho que ficar recuperando vida enquanto tento não morrer. É complicado. É complicado. Eu tenho que ficar, mas eu tenho que ficar, mas eu tenho que ficar aqui no fim da luta com o Trici. Se... Aê. Vamos ver se ele vai liberar alguma coisa. Porque, por mim, é sempre que criatura nova libera portas para alguma outra coisa. Eu tenho que ficar, mas eu tenho que ficar tentando. O que é isso? Kitao é esse e todo o dia e todo o dia e todo. Nossa! Latoide! É uma primeira vez. Você é uma pessoa! O que é isso? 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 O que é isso?